O estado que você mora não te dá direito a isenção do IPVA no carro que você realmente precisa? Tá cansado de ser obrigado a escolher modelos mais baratos que oferecem menos segurança e conforto pra você e sua família? Talvez você não precise passar por isso. Sabe que cada estado do Brasil possui sua própria regra pra isenção do IPVA. Imagine poder usar a isenção em um carro que custe ele 10 mil ou 200 mil reais. Estado onde o preço do modelo não importa e o que vale é a motorização. Ou estado onde o limite que o carro pode custar ultrapassa os 150 mil reais, podendo ser usado em modelos novos ou usados. Estados brasileiros com essas regras existem. Pensando em resolver esse problema, estamos liberando o Manual da Isenção do IPVA-PCD 2025. Esse e-book reúne de forma clara e prática as regras de isenção dos 26 estados brasileiros, com ele você poderá analisar qual estado oferece as melhores condições pra sua necessidade e depois estudar. se é viável e possível pra você pedir em seu outro estado. Esse e-book é o seu primeiro passo pra adquirir o conhecimento necessário pra economizar e proporcionar uma vida melhor pra você e pra todos ao seu redor. O link do e-book tá disponível na descrição e no primeiro comentário fixado. Garanta o seu agora e comece a transformar a sua realidade, porque a realidade inicia a se transformar através do conhecimento. E aí, claro, vale você estudar, analisar o que é viável e, se for viável, solicitar a isenção. Tá bom? Bora pro vídeo. O primeiro carro que eu selecionei é o Citroën Basalt. Este é o principal lançamento da Citroën pra 2024 e tem gerado muita expectativa no mercado automotivo. Até agora, o modelo havia sido apresentado apenas como conceito, mas com a chegada do visual definitivo, podemos esperar que as vendas sejam iniciadas logo na sequência, com o Brasil e Índia sendo os primeiros mercados a receberem o SUV Coupé. O Basalt é um modelo crossover Coupé, que adota a mesma plataforma modular CMP dos já conhecidos Citroën C3 e Citroën C3 Aircross. Isso significa que teremos o espaço interno garantido de 2,65 metros de entre-eixos, que será um dos destaques do carro. Em termos de porte, especula-se que o Basalt tem algo em torno de 4 metros e 30 ou 4 metros e 40 de comprimento, com entre-eixos de 2 metros e 67 centímetros, o que o posiciona como um modelo bastante competitivo no seu segmento. E pode reparar que ele tem as mesmas portas dianteiras e praticamente o mesmo design frontal do Aircross de 7 lugares. No visual, como já adiantado em flagras, as linhas serão basicamente as mesmas do Basalt Vision Concept, ou seja, terá lanternas de formato retangular com contornos irregulares nas laterais, leve saliência na tampa do porta-malas, moldura nas caixas de roda e coluna C com aplique plástico. Esses detalhes estéticos conferem ao Basalt um visual robusto e moderno, alinhado com as tendências atuais de design automotivo. Em termos de equipamentos, tudo indica que o Coupé será lançado com mais recursos tecnológicos e com itens hoje ausentes no C3 Aircross, como chave do tipo canivete, ar-condicionado automático digital, piloto automático, carregamento sem fio para celulares faróis com iluminação em LED, botão de partida e acesso sem chave. O próprio Aircross deverá ganhar alguns desses itens em um segundo momento, mas o Basalt já chega com esse pacote mais completo desde o início. Embaixo do capô, o Basalt terá o motor 1.0 Turboflex de 130 cv, amplamente usado dentro do grupo Telantes. O propulsor, que já é adotado pelo irmão C3 Aircross, virá sempre associado ao câmbio automático do tipo CVT, contração dianteira. Outros mercados terão opções de motores 1.6 aspirado e 1.2 turbo de 110 cv, oferecendo assim uma variedade de escolhas para diferentes perfis de consumidores. Tanto o Brasil, quanto demais mercados da América Latina, serão abastecidos pela fábrica de Porto Real, no Rio de Janeiro, que já produz o C3 e o C3 Aircross. A unidade está recebendo 3 bilhões de reais em investimentos e passará a fabricar também um modelo inédito, igualmente baseado na plataforma CMP, ao que tudo indica. Será o Deep Avenger, outro modelo promissor do grupo Telantes. Quanto à concorrência, o Citroën Basalt será rival de modelos como o Fiat Pulse, Renault Cardian e Volkswagen Nivus. Pensando dessa forma, é provável que a versão mais simples do Basalt tenha preços próximos aos 100 mil reais, abaixo dos 119.990 reais que são pedidos pelo C3 Aircross, por exemplo. Apesar disso, ele irá compartilhar muitos itens com o irmão C3 Aircross, o que pode torná-lo uma opção ainda mais atrativa para quem busca um SUV com bom custo-benefício e tecnologia de ponta. Agora, passando para o segundo carro da lista, temos o Toyota Yaris Cross 1.5 CVT, que também promete ser uma excelente opção para o público PCD. Este é um carro que tem sido bastante especulado há algum tempo, mas que já foi apresentado e confirmado pela montadora. O Toyota Yaris Cross será posicionado abaixo do Corolla Cross, com motor híbrido Flex, e será fabricado em Sorocaba, São Paulo. Após revelar que o lançamento estava previsto para o final do próximo ano, Rafael Chang, presidente da marca no país, afirmou que a produção está programada para começar em dezembro de 2024. O Yaris Cross foi apresentado na Ásia em maio e traz dimensões que o posicionam como um SUV compacto, mas com boas proporções internas. Ele tem 4.310 mm de comprimento, 1.770 mm de largura, 1.615 mm de altura, e 2.620 mm de entre-eixos. Utilize a plataforma DNGA, uma variante da TNGA usada pelo Corolla, para modelos mais baratos, desenvolvida pela Daihatsu. No mercado global, o Yaris Cross é equipado com um motor 1.5, aspirado de 106 cv e 14 kg de força metro para as versões de entrada, e 1.5 híbrido, que combina um propulsor a combustão de 80 cv, e um elétrico de 90 cv, oferecendo uma excelente combinação entre desempenho e eficiência. Para fabricar o Yaris Cross no Brasil, a Toyota está investindo 1.630.000.000 de reais, tanto na fábrica de Sorocaba, quanto na de Porto Feliz, esta última responsável pelos motores usados nos carros nacionais. Com a produção tendo início no último mês deste ano, o mais provável é que o novo SUV da Toyota comece a ser vendido por aqui, nos primeiros meses de 2025, consolidando-se como uma das opções mais modernas e tecnológicas do mercado. O Yaris Cross deve ter versões com preços variando entre 120 mil reais e 180 mil reais, o que pode torná-lo elegível para isenção parcial de IPI e ICMS, beneficiando diretamente o público PCD. Já vi projeções de que os preços começarão em mais de 130 mil reais, mas há quem acredite que a Toyota possa lançar uma versão abaixo de 120 mil reais, o que seria extremamente interessante para o público PCD. Ele vai concorrer diretamente com modelos como o Nivus e o Kicks, em um segmento de SUV compacto, onde a Toyota ainda não atua, mas que tem grande potencial de crescimento. Vale lembrar que o Corolla Cross é um SUV médio, por isso não entra nessa categoria. Então pessoal, esses são os dois carros que destaco como boas opções futuras disponíveis para você, PCD. Podem haver muitas outras opções na verdade, mas aqui já dá para termos uma ideia de carros que já estão no mercado e outros que irão chegar em breve, oferecendo mais diversidade e possibilidades para quem busca um veículo que atenda às suas necessidades com conforto e tecnologia. Nos vemos novamente no vídeo de amanhã, por isso verifique sua inscrição aí embaixo e até mais.